Amanheceu mais um dia, Gamada F Brasília Mais um irmão que se levanta para a batalha da vida São cinco da matina, horário da partida Apenas conto o almoço pra segurar o dia O sentimento de vencer, proteger a família De ver a mesa farta e não a dispensa vazia De ver o olhar da minha coroa cheio de alegria Que seja minha fortaleza no dia da guerrilha Lancei no mar minhas armas, o farol brilhou pra mim A guerra antiga só por Deus, hoje eu compreendi Sangue pro fogo que nem game pra queimar meu life Vitória é certa quanto Cristo diz, filho vai! Mesmo que as lutas tentam te parar Mesmo que o inimigo venha te afrontar A peleja não é sua, é de Jeová Então pra que temer se ele aqui está? Adore a ele, exalte a ele Receba esta almoção que desce aqui, irmão Se você quer a sua vitória está em duas mãos Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exalcar Depois da luta sua vitória chegará A soltar os meus pecados querem me ver no chão A inveja corrói, leva tudo de bom Semina alfabeto visto como ladrão A imagem e semelhança da sua criação Ó meu pastor E pelas grades que aqui passei E nas batalhas em ti confiei E na fraqueza fortalece mais Mostra que sem sua força é Cristo Eu não sou capaz Tem que trilhar, trampar Tem que correr, vencer Seguir o caminho de um Deus forte Pra sobreviver Sangue e tragédia trago a Cristo Assim nas memórias Rosto cansado, abatido Acredito na glória Mesmo que as lutas tentam te parar Mesmo que o inimigo venha te afrontar A peleja não é sua, é de Jeová Então pra que temer se ele aqui está? Adore a ele Exalte a ele Receba esta opção que desce aqui Se você crer a sua vitória está em duas mãos Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta sua vitória chegará Depois da luta você vai cantar, depois da luta pode adorar, depois da luta pode exaltar, depois da luta sua vitória chegará. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida, que toda luta vai se mudar e você vai ser um vitorioso, você vai cantar o hino da vitória, porque Deus está contigo e está na tua vida. Não desista, seja firme e constante, a vitória é tua meu filho, não para de adorar, não para de clamar, não pare de glorificar. Não desista, seja firme e constante, a vitória é tua minha vida.